Alô amigo do canal Para de Pensar Pobre, vou aproveitar aqui os 10 minutos que tenho antes de começar o trabalho, a única jeito de gravar mais um vídeo, inverno comendo assolto, muita gente mandou comentário no Instagram e aqui no YouTube também sobre preocupado com inverno né, porque tinha visto um monte de coisa de Montreal, Montreal é do outro lado do mundo, Canadá é muito grande então Montreal é lá no oeste, Vancouver a gente escolheu justamente por ser a cidade menos fria do Canadá, então o inverno vai no zero grau, a geladeirinha é uma geladeirinha, hoje tá cinco tá beleza, tô só com as três jaquetas, chuva, o negócio é que chove muito, então trabalhar na rua não é, não é exatamente a melhor opção, mas é justamente por isso que paga bem, então estamos aí né, vamos aguentando, vai passar, passa rápido, tudo passa tão rápido, mas eu tô curtindo a chuvinha também, me preparando aqui, então vou falar sobre Black Friday que é hoje, vou carregar acho que amanhã pra vocês, vai chegar um pouquinho atrasado, mas já descobri que no Canadá Black Friday, não é Black Fraude como a gente chama aí no Brasil, desculpem a qualidade né, o gelinho tá lá fora, tá chovendo e ainda tá escuro, agora o sol nasce sete e meia e se põe quatro e meia é bom pra dormir, vamos falar de Black Friday e descobrir que é de verdade aqui no Canadá existe e vou mostrar algumas ofertas pra vocês que eu não vou aproveitar, não dá pra gastar mesmo sendo muito barato, olha só tá legal, vou fazer um vídeo rápido pra não ficar chato, só pra não deixar de comentar porque tem outros vídeos, muita gente pedindo um monte de assunto muito legal sobre a escola das crianças, sobre as coisas ruins do Canadá já tem um monte de coisa na fila aí, o vídeo de um dólar, as promoções de um dólar especial pra Mingau e um monte de gente que pediu também aí já tá pronto, já tá editado, eu vou só lançar esse fim de semana deixei pra esse fim de semana pra vocês pós Black Friday, todas as promoções de um dólar que eu adoro e aproveito aqui no Canadá mas falando de Black Friday, pra quem deixa pra se mudar perto do inverno, um pouco antes do inverno é vantagem aproveitar não só Black Friday mas a melhor promoção daqui o principal dia é depois do Natal chama Boxing Day todas as ofertas no Natal ficam com 50% em média metade do preço, então dá pra comemorar o Natal um pouco depois e aproveitar esse Boxing Day que é mais forte aqui do que é Black Friday Black Friday é muito forte nos Estados Unidos aqui tem, mas tem de verdade, não é o dobro, metade dobro como o pessoal fala no Brasil tem que garimpar, tem que pesquisar mas se você deixa pra se mudar uma delas legal uma oferta legal é da Ikea a Ikea faz um bocado de oferta os móveis já são muito baratos então vale a pena olhar além disso, todo mundo os 200 primeiros que chegam na sexta ganham 50 dólares de cupom café da manhã grátis tem o restaurante você compra um e ganha outro e todos os móveis eu fiquei de mostrar é outro vídeo que eu tô devendo vou mostrar lá vou voltar lá depois pra mostrar os móveis e equipamentos pra casa que você compra lá pela metade do preço é melhor do que pegar no lixo muita gente gosta de pegar até cama colchão no lixo a mulher não deixou nem sofá então a gente compra baratinho na Ikea a Black Friday do Walmart é muito legal também além de coisas pra casa você tem comida grelha de 30 dólares e o que eu mais gostei os relógios smart de 90 dólares aqueles que vê se você tá dormindo com suas batidas cardíacas quanto você caminhou como está sua vida conversa com você tem a Alexa tem o Google Smart um bocado um bocado um bocado os campeões que eu vi foram o Walmart muito eletrônico também pra quem gosta ah o Walmart tem uma TV aqui de 80 dólares 32 polegadas e uma de 55 polegadas 4K Smart pô cadê ele eu tinha marcado aqui pra mostrar pra vocês ficou na outra parte cadê ele cadê ele cadê ele o Walmart 300 dólares não tô achando aqui mas 300 dólares a TV de 55 polegadas qualquer coisa você multiplica por 2,90 que agora tá 2,90 de novo a canei de Antares também faz um bocado de promoção aquela panela 60 dólares a Air Fry um monte de ferramenta a London Drugs cadê a London Drugs aqui a London Drugs também tem e o que eu mais gostei o Playstation de o Playstation custava 350 de 500 diga aí era 400 quase 400 ou 400 e pouco o de 1 Tera diga quanto tá hum 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 o Playstation novo 220 dólares de 500 giga e o de 1 Tera com especial edição limitada Homem-Aranha com o jogo novo do Homem-Aranha por para os Game Maniacos 260 dólares no Walmart e na London Drugs vamos dizer que eu tô mentindo 260 270 vamos procurar aqui o Playstation 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 edição limitada do Homem-Aranha tá aqui dá pra ver ah tá ruim 200 ah tá escuro André que porcaria de vida é o que você fez olha o que você tem que fazer para sair de casa de manhã raspar o gelo do vidro do carro hoje tá 0 grau nem tá tão ruim de novo aqui em Norte Vancouver raspando o gelo para do vidro para poder sair as folhas já estão congelando um clima super agradável para trabalhar lá fora não 0 grau e começando a esfriar agora começa o inverno vamos ver se não faço questão nenhuma de ver neve mas vai nevar algum dia vai nevar é o que tem para hoje vamos raspar gelo quer saber fica aí que tu ganha mais macio não é de Deus não é de Deus não é cidano hoje foram 7 horas de machuca o tempo todo 0 grau fumaça saindo da boca oh desgrama oh laial é bom que então é mas o inverno não é de Deus não amigo é a única hora que dá saudade vocês estão aí no verão agora olha que misera aí os os brasileiros babacas daqui ficam ah mas essa neve é lindo lindo caralho lindo cacete bonita é a areia da paité ah mas o frango frito é uma delícia delícia é um tacho de acarajé oh saudade desgraçada a boca cheia de chão de água mas isso um tacho de acarajé da cira faz um vídeo aí comendo acarajé da cira pelo amor de Deus manda um congelado para eu isso eu vou sentir falta isso eu já sinto água de coco ô minha água de coco de um real do Rio de Janeiro ô laralala é bom estar seguro é é bom estar no país rico ganhando em dólar é mas se eu fosse solteiro eu estava aí com vocês da bagaceira a gente pensa na segurança das crianças em primeiro lugar é isso tô de bom humor não não tem como ficar depois de oito horas na chuva a zero grau, fumaça. Quem manda? Por que não tem nenhum baiano trabalhando nisso? Por que não tem nenhum brasileiro trabalhando nisso? Ah, tem que ter um mané para inaugurar, né? Por isso que é o melhor dinheirinho. Um lugar lindo. Podia estar em Orlando com meu amigo Dandão. Podia estar em Miami Beach. Podia estar na Alemanha com minha amiga Mala. Podia estar em Madrid com o papai, mas não. É a cidade menos fria do Canadá. Menos fria para um baiano de acho. Ninguém vai gostar do inverno, não. Vamos para as montanhas. Vou entrar na floresta, a minha reteira. Vou entrar na trilha do Lince, ver se eu encontro algum urso hibernando para me agarrar com ele e só volto na primavera. Só tem vídeo agora na primavera. Lindo. Tchau. 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 congelado para eu, isso eu vou sentir falta, isso eu já sinto, água de coco, homem, água de coco de um real do Rio de Janeiro, é bom estar seguro, é, é bom estar no país rico ganhando em dólar, é, mas se eu fosse solteiro eu estava aí com vocês, da bagaceira, a gente pensa na segurança das crianças em primeiro lugar, é isso.